Você quer evoluir seu trapézio, mas sempre fez seu encolhimento com halteres dessa forma Braços totalmente estendidos, usando mais da energia elástica do que a própria contração muscular Então se você está buscando hipertrofia, já salva esse vídeo Porque a forma de fazer o encolhimento com halteres que eu vou te passar aqui agora Vai ativar muito mais seu trapézio Sendo assim, ao invés de realizar aqui com os braços totalmente estendidos Limitando aqui a contração do trapézio Ao subir você vai fazer uma leve flexão de braços Trazendo aqui ao máximo o ombro, como se fosse tocar as orelhas Dessa maneira você vai causar um encurtamento maior no trapézio E promovendo uma maior ativação e contração nele E ao invés de simplesmente puxar aqui e gangorrar Aproveitando a energia elástica, suba, esmague dois segundos Volte, controlando a negativa, alongue bem Suba, dois segundos em cima, aperte bem Trapézio e volte Freando a descida Estimando a negação Tchau.